Disseram para a velocista australiana de 22 anos, Shirley Strickland, que seus dias olímpicos tinham terminado depois que ela ganhou o bronze em Londres, em 1948. Eu não sabia, mas senti que o conselho que recebi quando voltei para parar por estar ultrapassada estava errado. E graças a Deus eu não o segui. Strickland estava de volta e com vontade em Helsinki em 1952. Sua compatriota, Mary Jory Jackson, a derrotou nos 100 metros, mas Strickland sabia que sua grande chance estava nos 80 metros com barreiras. Por causa de uma contusão, a holandesa Fanny Blankers-Coin se retirou. Strickland disparou para a frente. Seu tempo de 10,9 segundos era um novo recorde mundial. Finalmente ela tinha sua medalha de ouro. A primeira medalha de ouro que você ganha é uma experiência inacreditável, ganhar aquela coisa, passar por aquela fita. Você não relaxa por meses e meses, mas se você ganha uma medalha de ouro e quebra o recorde mundial, tem coisa melhor que isso. Strickland queria coisas ainda maiores quatro anos mais tarde, quando os jogos foram em Melbourne, seu próprio país. Sua confortável vitória tornou a primeira mulher na história a manter um título olímpico e colocou toda a equipe australiana e também os 100 mil torcedores no clima certo para o revezamento 4%. Strickland colocou a Austrália na frente na primeira troca. O bastão foi passado para Bert Cuthbert, para a última perna, com a britânica Peter Armitage em perseguição. Mostrando muita velocidade e resistência, Cuthbert segurou a pressão e deu às australianas o recorde mundial e a Strickland seu segundo ouro nos jogos. Eu nunca senti nada como aquilo. Eu não conseguia acreditar. Foi simplesmente uma experiência maravilhosa. Com sua torcida aplaudindo entusiasticamente, Strickland encerrou sua carreira olímpica com sete medalhas, três delas de ouro. E aí